Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um passo a passo de um modelo novo. Olha que coisa mais linda, gente! Olha os detalhes dessa linda peça. Esse tapete, gente, eu dei o nome pra ele de tapete elos distinto, tá? Porque ele tem esse bico aqui do tapete distinto, que também tem o passo a passo aqui no meu canal. E ficou simplesmente maravilhosa essa combinação aqui, tá? E ele tem aqui esses elos. Eu fiz ele num tamanho menor, tá? Mas você pode fazer ele maior também, que dá super certo, né? Com três elos já vai ficar num tamanho muito bacana. Pode montar kit de cozinha, né? Jogo de cozinha, jogos de banheiro, vai ficar coisa mais linda. É um tapete fácil, rápido, econômico, muito interessante, diferente de fazer, tá? Se vocês quiserem saber o peso, as medidas, o valor sugestivo de venda e outras informações, me segue nesse canal aqui, Lindaura Crochê. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino das notificações, porque eu vou trazer no vlog de produção, tá? Eu não trago no passo a passo. Aqui eu vou trazer as dicas, vou ensinar a videoaula passo a passo completo, né? Pra vocês fazerem aí esse tapete lindo, e através dele vocês conseguem fazer também outras peças. O barbante que eu utilizei pra fazer esse tapete maravilhoso foi o barbante número seis e agulha número três, tá? Devido aí a minha tensão de ponto. Você pode tá utilizando aí o material da sua preferência. Eu usei aqui o cru e esse azul lindo maravilhoso, tá, gente? Então, é um modelo muito lindo, bem fácil, diferente, né? Dá super um charme aí na casa da sua cliente, na sua casa, com certeza vai ficar muito lindo. Eu espero muito que vocês gostem de mais essa videoaula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar, de deixar o seu comentário. Me segue também nos meus outros canais, o link tá na descrição do vídeo de todos eles. E também vou deixar as fotos melhor pra você divulgar e receber suas encomendas. Os links, um link do meu Instagram na descrição do vídeo, tá? É lindar o crochê. Me segue por lá também pra você não perder. Então, fica aí com a videoaula maravilhosa. Tô gravando assim, gente, minha voz tá um pouco rouca, tá? Porque eu tô gripada. Mas, eu não podia deixar de trazer pra vocês esse modelo lindo que me veio a inspiração. Pra mim tá gravando pra vocês, eu não poderia deixar de trazer, né? Ficou simplesmente maravilhoso. Espero que vocês consigam fazer e vender bastante. E fiquem aí com o passo a passo, né? Com a videoaula dessa peça linda. Gente, vamos iniciar a nossa videoaula, tá? Do nosso tapete Elos Distinto, tá? Que é um tapete que eu fiz com um bico e algumas modificações, né? Fiz aí essa modificação que transformou essa peça maravilhosa. E essa modificação, gente, veio a inspiração do meu tapete distinto. Que também tem o passo a passo aqui no meu canal, tá? E vocês vão tá vendo assim a minha voz. É rouca, inflamada. Porque eu tô com gripe. Mas, eu resolvi tá gravando pra vocês assim mesmo, tá? Porque eu tô fazendo, já fiz o início. E eu quero muito que vocês também consigam fazer e tá vendendo essas peças lindas. E eu vim aqui trazer mais um modelinho novo pra vocês. Estou usando aqui o barbante número 6. Vou usar o azul e o cru. E tô utilizando a minha agulhinha simples número 3. Cês sabem que eu só utilizo ela. Gosto muito. Você pode usar a agulha de acordo com a tensão do seu ponto, tá certo? Então, fio 6, barbante 6 e agulha número 3. E agora, nós vamos iniciar fazendo os elos. E cada elo, gente, pra você tá fazendo o aumento, né? Fazer a passadeira, fazer tapete da tampa do vaso, do encaixe do vaso. Fica a critério de vocês. Se vocês gostarem muito, eu estarei trazendo o passo a passo das outras peças de jogo de banheiro e tudo mais, tá? Gente, esse tapete aqui, pra você fazer cada elo, você vai aumentar de 14 em 14 correntinhas. Eu vou iniciar com 42 correntinhas. Pra você fazer cada elo, você faz 14 correntinhas. Então, se você quer fazer uma passadeira num tamanho bacana, 7, 8, 9 elos vai ficar uma passadeira num tamanho maravilhoso, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo aqui as minhas 42 correntinhas. Então, eu fiz aqui meu nozinho, minha laçada inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui as minhas 42 correntinhas. Você não precisa fazer muito apertado, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Completei aqui as minhas 42 correntinhas. E agora, eu vou contar aqui 14 correntinhas, tá? Então, eu vou contar assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. E vou entrar aqui, ó, na minha correntinha número 14. Aqui, ó. Eu vou prender com um ponto baixo. Então, pulei 13 e entrei na quarta correntinha. Na décima quarta, né? Na 14. Pulei 13 correntinhas e entrei na 14. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Na sétima, eu entro com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. E entro na sétima. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu gosto de conferir bastante, entro na sétima com ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, sempre fazendo seis correntes agora, e vou pulando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sempre pulando seis, entrando no sétimo com ponto baixo. Chegando aqui na última, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, e venho aqui, ó, na sétima, e faço um ponto baixo, vai dar certinho o total, né, de argolas que a gente vai ter aqui, antes de fazer, de dar continuação, né, que isso aqui vai diminuir, são de cinco argolas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ficar aqui com cinco argolas. Gente, eu quero lembrar pra vocês, se você tiver dificuldade de tá fazendo, né, essa peça aqui, esse início, que o restante é mais, é, mais fácil, né, é mais continuação, vocês podem tá aí, tem uma engrenagem aqui, vocês podem tá reduzindo a velocidade, pausando, voltando, assistindo o vídeo novamente pra vocês conseguirem fazer, tá? Eu vou tentar explicar aqui pra vocês essa primeira parte, que é um pouco mais delicada, mas pausadamente possível. Então, a mesma coisa que você tá fazendo aqui nesse tapete da pia, você vai fazer no tapete da passadeira, tá? E também, se caso você quiser, maior. Então, a partir daqui, que eu prendi aqui no último, eu já vou subir três correntinhas, que dá a vez de um ponto alto, né, vai tá fazendo a vez de um ponto alto. Laço o meu fio, vou voltar aqui no meu espacinho de argolas, e aqui eu vou fazendo pontos altos, ó, até ter um total de treze pontos altos aqui dentro, tá? Então, eu vou fazer um total de treze pontos altos aqui dentro. A nossa argola total é vinte e seis pontos, então, a gente sempre faz treze pra um lado e treze pro outro. Vou completar os meus treze pontos altos, e sempre escondendo esse fio, né, que tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou fazer aqui esse primeiro junto com vocês. Olha, vai ficar assim os meus treze pontos altos. Fiz aqui os meus treze pontos altos, agora eu vou vir nessa próxima argola à frente. Eu vou contar aqui, ó, nessas correntinhas, né, primeiro eu quero falar pra você que tá me assistindo, você vai achar complicado. Mas, gente, a primeira vista, assim, você vai achar difícil, mas não é, segue aqui o passo a passo, que você vai conseguir fazer e vai ver que é super fácil. Você vai pular aqui essa primeira argola e vem na próxima. Aqui nós temos aquelas seis correntinhas que nós fizemos, eu vou pular uma, vou contar aqui, ó, uma, duas. E vou vir nessa terceira e vou pegar apenas essa argola aqui, ó. Tá vendo que a gente tem três laços, né, da corrente, vou pegar apenas na argola de cima e vou prender. E vou contar aqui embaixo também, ó, vou pular duas e vou prender nessa outra aqui. Então, eu prendo na argola de cima e na argola de baixo juntas e faço um ponto baixo. Venho aqui na segunda argola do lado, pego só uma, venho embaixo também, pego mais uma e fecho juntas. Fiquei com dois pontos baixos. Agora, eu já laço meu fio diretamente, já pulo e já venho pra próxima argola aqui, ó. E vou fazer mais treze pontos altos aqui dentro, tá? Eu não vou adiantar aqui, porque eu quero que vocês consigam entender e fazer bem certinho. Tá? Então, vão fazendo aí junto comigo de vocês. Quem quiser tá pausando, tá voltando, pode tá fazendo. Já tô aqui com seis pontos. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Completei aqui os meus treze pontos altos, como aqui na primeira. Eu vou vir aqui na argola à frente, vou pular duas correntinhas. E na terceira correntinha, eu vou pegar apenas na argola de cima. E vou vir na parte de baixo das correntes também. Então, nas correntes de baixo, eu pulo mais duas e venho aqui na terceira e pego apenas na argola de cima, assim, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu chegar bem perto pra vocês verem onde eu peguei. Vou mostrar novamente. Pulo duas correntinhas, venho na argola de cima da terceira. Venho na... Pulo as duas correntes de baixo. Venho na terceira também e pego junto assim, ó. Ó, pulo duas, pego na argola de cima da terceira, pulo duas de baixo, pego aqui na argola de cima da terceira de baixo. Junto aqui as duas e faço um ponto baixo. Certo? Agora, eu venho na de lado, na do lado, prendo aqui na argola de cima, na embaixo também faço a mesma coisa com um ponto baixo. Vou ficar assim. Tá, ó? Laço o meu fio e agora eu vou vir aqui na próxima argola e já laço diretamente igual eu fiz com pontos altos. Só que agora, eu vou trabalhar dentro dessa argola maior um total de vinte e seis pontos altos, tá? Vou fazer vinte e seis pontos altos. Pra dar a volta assim, já volto pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente, né? Passo a passo mesmo, pra vocês conseguirem fazer com facilidade. Então, aqui eu vim, completei os meus vinte e seis pontos altos aqui nessa argola lateral. E agora, eu vou prender aqui, ó. Em cima, ó. Não é ver, né? A gente deixou, a gente fez dois pontos baixos. Lembra onde a gente pegou duas argolas? De baixo e de cima. Então, eu vou prender aqui, ó. Com essas outras duas argolas com ponto baixo. Nas duas argolas que sobraram de baixo. Fazer um ponto baixo pra cada um, vai ficar assim. Laço o meu fio e agora, eu venho na próxima argola e vou completar ela. Fazendo mais treze pontos altos aqui dentro, né? Pra completar os vinte e seis. Quatro, cinco. Completei os meus treze pontos altos, ó. Ficando assim. Já vai se formando, né? A gente já vai vendo aqui os elos. Vou agora pra minha próxima, ó. E onde tem aqueles dois pontos baixos que eu fiz, ficou essas duas argolas que sobraram, né? Eu vou pegar elas duas e vou fazer um ponto baixo. Ó. Pega de um lado, pega de outro. Faz aqui. Dois pontos baixos sobre aqueles dois pontos baixos anterior. Laço o meu fio, volto novamente e vou completar. Fazer mais treze pontos altos pra completar aqui essa última argolinha. Então, completei aqui, ó, a minha argola. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. E olha como vai ficar. Nós temos aqui os três elos que nós precisamos pra fazer nosso trabalho adiantado já. Agora, nós vamos precisar fazer, começando daqui, doze pontos altos. Da seguinte forma, olha. Eu subo aqui três correntinhas que vai fazer a vez de um ponto alto. Venho aqui no ponto alto à frente e faço dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Deixa eu só contar aqui, tá? Então, eu tenho, contando a partir dessa primeira, três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos altos. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. Vai sobrar cinco pontos aqui nessa primeira e na última argola vai ser assim. A do meio é a única que muda um pouquinho, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês. Então, ficamos, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco pontos altos aqui, ó. Cinco pontinhos, cinco argolinhas aqui em cima. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos, que ficou. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Não faça suas correntinhas muito apertadas, tá? E se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer até mais correntes, né? Eu sempre falo que aqui a gente ensina, mas vai variar muito de pessoa pra pessoa, né? E detenção de ponto. Agora, eu vou pular aqui todos esses cinco pontos que ficaram. E vou pular também, vou pra próxima argola aqui, à frente. E nela, eu vou pular quatro pontos, ó. Uma, duas, três e quatro. E vou entrar no meu quinto ponto alto com um ponto alto. Desse jeito aqui, ó. Tá? E agora, sobre essa argola, vamos precisar de ter aqui sete pontos da seguinte forma. Fiz um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço dois pontos altos juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós precisamos ficar aqui, ó, com sete pontos. Desse jeito aqui. Vai sobrar um, dois, três, quatro pontos. Tá vendo? Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo os meus quatro pontos. Pulo aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Pulo aqui os meus cinco pontos. E entro no meu sexto com um ponto alto. Por que que aqui eu pulei cinco, e aqui eu só pulei quatro, e aqui quatro? Porque essa aqui são as partes do meio. Então, sempre nas partes do meio, quando você estiver fazendo uma peça com mais, é, mais elos, mais argolas que essa, você vai fazer sempre assim. As duas últimas, né? A primeira e a última argola. Certo? A primeira, como vocês viram, e a última argola. A gente pula cinco e entra na sexta. Mas as argolas do meio, a gente só pula quatro e entra na quinta. Entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando aí. Então, eu pulei cinco e entrei no meu sexto. Eu venho no próximo. Vou fazer um aumento com dois pontos altos. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. E vou fazendo assim até termos um total de vinte e quatro pontos, tá? Vinte e quatro pontos altos. Sempre seguindo dessa forma. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. Até sobrar aqui os cinco pontos também que a gente precisa. Ficou aqui exatamente como eu mostrei e falei pra vocês. Gente, olha. Fiz aqui os meus vinte e quatro pontos altos. Sempre fazendo um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Sobrou aqui os meus cinco pontos que eu preciso. Agora, eu vou fazer... Cinco correntinhas. Vou pular esses cinco pontos, vou pular aqui quatro pontos, ó. Três, quatro, e vou entrar aqui no meu quinto dessa próxima argola, igual que eu fiz do outro lado. E aqui eu vou fazer sete pontos altos, né? Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. Um sozinho, dois juntos. E um sozinho. Três, seis, sete pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo o finalzinho desses quatro pontos. Pulo aqui uma, duas, três, quatro, cinco pontos. Entro no sexto com um ponto alto. Venho no próximo dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. Aqui eu vou completar os meus vinte e quatro pontos, tá? Vou fazer mais doze. Pra mim completar e chegar até aqui, ó. Fiz isso, ó. Ficamos assim. Olha como já tá ficando aqui a nossa base. Gente, é uma base muito fácil, muito linda e super diferente, né? Então, cheguei aqui, ó. Vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. A partir daqui mesmo, eu subo três correntes pra fazer ao invés de um ponto alto. Venho aqui no ponto alto da frente, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Só esse primeiro aqui de três correntes, que ele vai ser sozinho. Por quê? Porque quando a gente der a volta inteira, isso aqui vai juntar com outro ponto alto que vai ficar sozinho, tá? Que é pra complementar. Então, agora vai ser da seguinte forma. Um aumento com dois, dois pontos altos sozinhos. Um pra cada ponto alto de base. Venho no próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Então, nós vamos fazer aqui, nesse início, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Vamos deixar aqui, temos aqui no final, quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Nesses últimos quatro pontos, nós não vamos fazer aumento. Sempre, nós vamos fazer nesses últimos quatro pontos, quatro pontos altos sozinho. Um pra cada ponto alto de base. Eu vou fazer quatro pontos altos, um pra cada um. Assim. Aqui, nós temos cinco correntinhas. Então, sobre cada correntinha dessa, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, sozinho. São cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha dessa. Cinco correntinhas, são cinco pontos altos. Aqui, nós temos os sete pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto pra cada um dele. E ficando assim. Voltamos pras correntes. Eu vou fazer um pra cada correntinha. Um ponto alto pra cada dez cinco correntes. E agora, eu cheguei na última argola, né? Que é que nem essa primeira aqui. Eu vou fazer quatro pontos altos sozinho. Um pra cada ponto de base, ó. Dois. Três. E quatro. E a partir daqui, ó. Do quinto, eu já vou fazer dois pontos altos juntos. Agora, dois pontos altos sozinho. Um pra cada ponto. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos sozinho. Até chegar, dando a volta, tá? Até chegar aqui, novamente, que eu volto pra mostrar pra vocês. Olha como tá ficando. Vamos aqui. Fiz aqui até restar quatro pontos. E nos últimos quatro pontos, eu fiz quatro pontos altos sozinho. Um pra cada um aqui, ó. Tá? Vim dando a volta. Agora, eu cheguei nas correntinhas. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Eu vou fazer agora sobre as cinco correntinhas. Cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada corrente de base. E sobre os sete pontos altos que a gente tem aqui. Eu vou fazer sete pontos altos. Também, um pra cada, ó. Entramos aqui nos sete pontos. Um pra cada ponto. Até chegarmos, né? E vou continuar até chegarmos aqui. Chegando aqui, ó. Ficamos assim. Eu fiz os cinco pontos altos sobre as cinco correntes. Fiz os quatro pontos altos sobre os quatro pontos de base. E a partir do quinto, eu vou fazer. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos sozinho. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos sozinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. E aqui... Sobrou apenas um ponto. Lembra daquelas três correntinhas que a gente fez só um sozinho aqui, ó? Tá vendo? Então, vou fazer mais um ponto alto. Pra juntar com ele e fazer os dois. E fecho aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. E aqui, a minha base está pronta pra mim dar continuidade, né? A nossa peça, do nosso tapete. Olha que lindo que fica essa base. Dá pra você fazer várias combinações de cores. Agora, vamos para a continuação da base do tapete. Gente, continuando aqui com vocês, vamos pra parte da base. Que vai chegar uma hora que vai ser só carreira de repetição. É muito fácil de fazer. Não tem segredo, tá? Vocês vão amar. Vai ser bem facinho pra vocês fazerem. Gente, eu troquei de cor. No caso aqui, eu tô usando um azul. Esse azul lindo. Com cru. Tudo barbante número seis, tá? E agora, como é que eu vou iniciar aqui, né? No caso, eu tô adiantada, mas vocês vão tá iniciando, prendendo aí o seu fio. Vocês vão tirar como base essa parte aqui. Onde a gente começa a fazer os aumentos. Tá vendo que aqui tem dois pontos altos juntos? Lembra que a gente fez quatro pontos altos sozinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Um pra cada ponto na lateral. E só a partir do quinto, que foi onde a gente começou a fazer o aumento. Que tá aqui o aumento, tá vendo? Então, você vai prender aqui. No meu caso, eu vou prender aqui, ó. No primeiro ponto alto do aumento. Prender aqui, ó. No primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer um ponto alto. Vem no ponto alto da frente e faço dois pontos altos juntos. Fiquei aqui com o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Eu vou precisar ter seis. Faço aqui duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base, venho no terceiro e vou fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pulo dois pontos, venho no terceiro, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pulo dois pontos. No terceiro, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pulo dois pontos. E vou fazer seis bloquinhos, iguais a esse. Até seis, tá? Já estamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Falta só mais um pra completar os seis. Pulo dois pontos. Aqui, ó. Venho no terceiro, um ponto alto. No último, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. E aqui, a gente já tá virando pra parte da lateral. Eu vou pular sempre na lateral, tá? Cada lateral dessa, que é a divisória entre essa parte oval e a lateral, vai ter uma divisória. Essa divisória é assim. Duas correntinhas. Eu vou pular aqui um ponto alto e venho no próximo. Então, eu só pulo um ponto alto. Faço duas correntes e só pulo um ponto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E faço aqui três pontos altos, um pra cada ponto de base. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Venho no terceiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo. Bloquinhos de três pontos altos, um pra cada ponto de base, separado por duas correntes. E pulando dois pontos de base. Vou fazer até aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos fazer isso. No caso, o que eu tô fazendo desse lado, tô fazendo aqui desse lado. Vocês vão fazer desse lado e vão fazer desse. O que você faz desse lado, você faz desse lado. O que faz desse, faz desse. Entenderam? É muito simples, bem fácil. Estamos chegando aqui no final? Fiz meu último bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Sobrou aqui, exatamente, ó. Um ponto alto. Tá vendo? Eu venho agora na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. E vamos ficar assim. A partir daqui, eu vou subir três correntes pra fazer a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Porque aqui, duas correntinhas e venho pro próximo. Aqui são as seis repartições. Onde sempre a cada carreira aumenta um. E o aumento é sempre no último. É muito fácil, tá? São aquelas repartições tradicionais. Essa parte aqui. Eu vou fazer essa parte oval. E já volto pra mostrar pra vocês como fazer a lateral. Vai ficar assim, ó. A parte oval. Fiz aqui sobre os seis. Faço duas correntinhas. E agora, nós temos o primeiro bloquinho da lateral. Em cima do primeiro ponto alto dos três, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nesse espaço de duas correntes. E vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. No espaço de duas correntes. Três pontos altos. Duas correntinhas. No espaço de duas correntes. Três pontos altos. E assim, eu vou fazendo. Sempre nesses inícios. Vai ser uma carreira. Vai ter aqui um ponto alto e duas correntinhas. Na próxima carreira, em cima desse ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto. E onde tiver o espaço de duas correntes. Dois pontos altos. Pra fazer outro bloquinho de três. Mas eu vou mostrar pra vocês na próxima carreira. Ó, tô chegando no último espacinho. Faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Venho no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Já começa aqui a parte oval. E assim, eu vou fazer. Por toda a nossa carreira. E eu já volto pra mostrar pra vocês a carreira. Número três aqui de... No cru. Tá? Aqui, gente, ó. A nossa terceira volta já. Lembra daquele ponto alto que a gente fez sozinho? Em cima dele, eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de duas correntes, eu vou trabalhar dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho no espaço de duas correntes à frente. Três pontos altos. Vai ficar assim, ó. Então, a cada carreira vai ser uma carreira assim. E uma carreira assim. Tá? Desses lados, apenas nesses inícios e nos finais. Tá? No início aqui e no final aqui. Tá certo? Lindaura, agora é só repetição. Quantas carreiras eu preciso fazer aqui? Gente, agora vai ser o seguinte. Eu vou explicar aqui pra vocês. São seis carreiras. Seis carreiras assim, ó. No cru. Depois dessa base, nós estamos na terceira carreira, né? Daqui pra frente, são seis carreiras no cru. E a sétima carreira em ponto alto fechado, tá? Que aí vai ser opcional. Você escolhe a cor que você quer colocar. Então, eu vou fazer seis carreiras. E a sétima carreira em ponto alto fechado. Como que é essa carreira de ponto alto fechado? Que é muito fácil, muito simples. A carreira sétima, que é a carreira de ponto alto fechado, vai ser assim. Onde tiver aumento, você coloca aumento. Onde tiver duas correntinhas, você coloca dois pontos altos. Teve ponto alto? Ponto alto. Então, é assim. Ponto sobre ponto e aumento sobre aumento, tá certo? É só isso. Só isso. A carreira número sete. Então, vocês vão fazer aí sete carreiras. Seis desse jeito e a sete de ponto alto fechado. E aí, você já vai dar início ao bico distinto. Tá? Que é o bico que compõe aqui esse modelinho, esse tapete também. Por isso que eu coloquei tapete e elos distinto. Porque é inspirado no bico distinto, no tapete distinto. Tem o passo a passo dele também aqui no meu canal. E é muito fácil de fazer. Então, vai ser você fazer aquele mesmo bico depois da sétima carreira, que é de ponto alto fechado. Não tem segredo. É muito fácil de fazer. Agora, é só sequência. Você segue igual eu ensinei até aqui pra vocês. E aí, você já inicia o seu bico, tá? Então, fiquem aí com o bico, pra vocês conseguirem tá fazendo aí o de vocês. Qualquer, se vocês quiserem foto, né? Qualquer informação, vocês podem tá me acompanhando no meu Instagram. O link tá na descrição do vídeo, além da Hora Crochê. E também deixo pra vocês o link dos meus outros canais, tá? Então, agora, fiquem aí com o passo a passo do bico. É a seguinte forma. É essa carreira aqui. Na parte reta, é ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto no espaço de correntinhas. Ó, onde tem duas correntinhas, eu coloquei dois pontos altos. Onde tem ponto alto, eu coloquei ponto alto. Chegou aqui na parte oval, eu vim fazendo ponto sobre ponto. E no último ponto, eu coloquei dois pontos altos juntos. Que é na parte onde tem essas seis repartições. Então, eu segui fazendo o aumento onde tinha o aumento nessa carreira de ponto alto fechado no tapete, tá? Então, a diferença do tapete pra uma parte de peça reta é essa. Que na parte reta, a gente faz essa carreira de ponto alto fechado assim. E no tapete, não. Tem que seguir ponto alto sobre ponto alto. Mas, onde tiver aumento, tem que pôr o aumento, certo? Então, é bem simples. Vamos aprender a fazer esse lindo bico. Então, vamos lá. Em qualquer canto aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Eu faço mais uma correntinha, só pra dar uma altura, pra mim saber, né, onde foi que eu comecei a fazer. E agora, eu venho no próximo pontinho, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, mais um. No próximo, mais um, até completar sete. Sete pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos. Não fiz aumento nenhum. Só sigo dessa forma em todas as peças, tá? Como eu falei, o aumento que é feito é só na carreira de ponto alto fechado. Se tiver necessidade, no tapete, na parte oval, ok? Quando eu mostrei, expliquei pra vocês. Então, aqui eu fiz os sete pontos de ponto baixo, né? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. E vou entrar no quinto ponto. Eu entro no quinto. Por que que eu entro no quinto ponto? Eu pulo quatro e entro no quinto. Porque é devido a minha tensão de ponto, que é mais folgado. Se o seu ponto é mais apertado, você vai pular três e vai entrar no quarto, tá? Tô explicando isso daqui porque é dessa forma que eu fiz o meu. Tanto no tapete, né? E quanto nas outras peças. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. E sete pontos baixos. Faço quatro correntinhas. Vou pular quatro pontos de base. Vou entrar no meu quinto com um ponto baixo. E aí, vai começar tudo de novo, né? Os sete pontos baixos nessa primeira carreira. E quatro correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, você vai fazer dessa forma aqui. Por a primeira volta, a carreira inteira, tá? Vou fazer aqui a minha carreira toda e já volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, tá, gente? Eu vim mostrar aqui pra vocês sobre adaptações. Aqui no final, por exemplo, sobrou três pontos. No caso, nós estamos pulando cinco. Então, se acontecer isso com vocês, sobrar, faltar, vocês podem fazer adaptações. E eu sei que tem muitas pessoas, principalmente iniciantes, que tem muita dúvida sobre adaptação. Porém, o que eu falo pra vocês, vou dar aqui uma breve explicação pra ajudar vocês iniciantes. E outra coisa, falar pra vocês que a adaptação, uma hora ou outra, você vai necessitar fazer em qualquer peça que você faz. Você que é crocheteira, uma hora você vai ter que fazer algum tipo de adaptação e você tem que aprender a fazer. A adaptação é quando? Aqui nós viemos pulando quatro pontos de base. Então, aqui tem que ter quatro pontos. E só tem três. Quatro correntinhas e pula quatro pontos e tá no quinto. Você vai ter que pular esses três aqui pra poder dar certinho no final, porque é uma adaptação. Se caso acontecer de haver alguma outra ou um terceiro de não bater aqui, você pode tá fazendo, por exemplo, dois pontos baixos no mesmo lugar. Pode tá voltando outras carreiras, que aqui você vinha pulando quatro, você voltar duas, três carreiras aqui, ó. Duas, três partes dessa, voltar e pular em vez de quatro, pular três, pular dois, não sei, gente. Pode acontecer vários tipos de coisas. E eu tô aqui pra falar isso pra vocês, que às vezes é necessário, tá beleza? Então, sabendo disso, eu faço aqui as minhas quatro correntinhas. Vou prender aqui com um ponto baixo. E agora, vamos pra segunda carreira do bico. Esse bico é muito lindo. Vou caminhar com ponto baixíssimo no segundo. Ó. E venho para o próximo com ponto baixíssimo. Pulei duas vezes aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir um pontinho baixo. Se você ver que tá muito baixo, vou subir uma correntinha. Se você ver que não dá pra ver a diferença, você pode subir aqui duas, tá? Vem no próximo ponto um ponto baixo. E no próximo um ponto baixo. Contando com essa correntinha, a gente ficou com três pontos baixos. Tá? Então, eu pulei dois pontos aqui, dois sete, e vou deixar dois sem fazer. Laço meu fio diretamente, sem fazer nenhuma corrente de separação. E agora, nós vamos trabalhar aqui dentro dessa argola de quatro correntinhas. Eu vou fazer aqui um total de oito pontos altos, tá? Trabalhei aqui os oito pontos altos. Vou pular dois pontos baixos de base, prendo aqui no terceiro com um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, e no terceiro um ponto baixo. E deixo dois sem trabalhar. Olha, desse jeito. Essa é a nossa segunda carreira. Laço o fio novamente, e vou fazer mais oito pontos altos dentro dessa argola de correntinhas. Pula dois pontos, prendo no terceiro com um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Essa é a nossa segunda carreirinha. Olha como ela é fácil, bem simples. Vamos fazer isso por toda essa carreira, e aí, volto com vocês na carreira número três. Agora, gente, eu tô na terceira carreira. Finalizei, né, a minha segunda carreira, vou iniciar pra terceira. Eu vou tá vindo aqui, ó. Fechei aqui nesse ponto baixo com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo uma vez só. Laço meu fio diretamente, sem nenhuma correntinha de separação. E já venho fazendo um ponto alto aqui, ó. No primeiro ponto alto. Faço uma corrente, pulando um ponto baixo de base, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vou fazendo, né, os oito pontos altos, só que separado por uma correntinha, tá? Vou fazendo aqui, ó. Por toda essa parte, uma correntinha. Vendo ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no último ponto, eu faço aqui o último ponto alto, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu venho, vou pular esse ponto e vou prender nesse ponto baixo do meio, com ponto baixo. Laço meu fio diretamente, sem nenhuma corrente de separação. Pulo esse último ponto aqui, né? Que a gente sempre vai prendendo do meio e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aí, eu vou fazer igual eu fiz esse daqui. Ó, como fica bem feito, bem bonito, bem alinhadozinho, certinho. Na minha tensão de ponto, deu super certo aqui, quando eu fiz essa adaptação da primeira carreira, né? Que eu mostrei pra vocês. Pulando os quatro e entrando no quinto. E aqui, gente, é muito fácil. Só ponto alto e correntinha e prenda aqui no meio, ponto baixo. Você vai fazer a carreira inteirinha desse jeito aqui. Essa terceira carreira inteirinha desse jeito. Quando você finalizar a sua carreira inteira, aí a gente vai trocar de cor, né? No meu caso aqui, eu tô usando melancia, como eu falei pra vocês durante toda essa aula. E eu troquei aqui de couro. E eu vou mostrar pra vocês agora como fazer os detalhes. Então, aqui, gente, foi o nosso primeiro ponto alto. Onde a gente laçou diretamente, pulou esse pontinho aqui, baixo. E já viemos e fizemos um ponto alto, tá? Então, o primeiro espacinho de correntinha é esse. Eu vou prender no primeiro espacinho de correntinha com um ponto baixo. E eu vou fazer só um ponto baixo nele. Tanto nesse, quanto no último. Já venho escondendo aqui o meu fio, venho no próximo espaço de corrente, de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo e um picô de três correntes. Então, eu faço um ponto baixo, subo três correntinhas, venho aqui, ó. Pego por trás do ponto com um ponto baixo. Venho no próximo espaço, vou fazer outro ponto baixo com outro picô de três correntes. Cheguei aqui, ó, no próximo espaço, que é o espaço do meio, eu vou fazer um ponto baixo, só que com um picô maior, de cinco correntes. Prendo no próximo espaço com um ponto baixo e um picô de três correntes, novamente. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo e um picô de três correntes. E no último espaço de uma correntinha, eu prendo com um ponto baixo, igual eu mostrei pra vocês. Então, aqui a gente vai ficar assim, com dois pontos baixos, com dois picôs de três correntes, e um ponto baixo no meio com um picô de cinco correntes. Também vamos ficar com um ponto baixo sozinho em cada lado aqui, cada ponta do nosso bico. E pra fazer aquele detalhe, é o seguinte, eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto alongado. Mas se o seu ponto, quero explicar isso pra vocês, que é esse detalhe aqui que eu vou mostrar, que eu vou ensinar agora esse detalhe. É um detalhe fácil e simples. Meu ponto, gente, ele é um ponto alongado, é um ponto folgado, eu uso essa agulha pra que ele fique num ponto legal. Então, vocês aí, que eu vou fazer o de vocês, o que é que vocês vão fazer pra dar certo? Vocês vão estar adaptando. Se o seu ponto é um ponto apertado, você vai fazer um ponto alto duplo. Se for necessário, você faz um triplo. No meu caso, eu só fiz um ponto alto normal alongado. Então, eu dei uma laçada e eu vou vir aqui, ó, nessa carreira de ponto alto fechado, esse ponto que está abaixo do primeiro ponto baixo dos sete. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o meu primeiro ponto baixo desses sete aqui e tenho esse ponto alto abaixo dele. Eu vou pegar por trás e eu vou fazer um ponto baixo, ponto alto, perdão, alongado. Aí, ó, fechei, laço novamente o meu fio, venho no próximo espaço, no próximo ponto alto, abaixo do último ponto baixo dos sete. Pego aqui, faço um ponto alto alongado e fecho. Ficando com uma separação entre um ponto e outro de quatro, cinco. Cinco pontos, ó, três, quatro, cinco pontos. Pra vocês terem uma base. Vou entrar aqui novamente, ó, no meu espaço de corrente, vou prender com ponto baixo, prendo no próximo espaço com ponto baixo. Aí, começa um picô, aí vai fazer tudo de novo, gente, vai ficando assim. Olha, que lindo, que fácil e lindo esse pico, não é maravilhoso? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tá voltando o vídeo, podem tá desacelerando pra vocês conseguirem fazer. É um ponto fácil, gente, é um bico fácil, vocês vão conseguir fazer o de vocês. Fica muito lindo. E agora, eu quero mostrar pra vocês como fazer a amarração, o cordão pra amarrar a minha capa de liquidificador. Que vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, tá? Essa capa vai vir aqui, a amarração que vai passar a cordinha, é só em correntinhas. Eu vou mostrar pra vocês quantas eu fiz pra poder dar certo. Gente, na minha tensão de ponto, pra o meu dar certo, tá? E tá passando aqui, ó. Eu fiz um total de cento e trinta. Cento e trinta correntinhas, tá? Então, eu tô passando aí a dica pra vocês, né, quantas que eu fiz. Mas, é claro que vai variar muito de pessoa pra pessoa, ó. Aí, a gente vai passando só assim, ó. Entre um sim e um não, ó. Nesse aqui não, perdão, gente. Nesse aqui, ó. Nessa carreira antes do... Ó, a gente vai vir passando assim, certo? Quando finalizar tudo. Então, gente, eu tô dando a dica pra vocês, eu fiz cento e trinta correntinhas. E aí, você vai ajustando, né? Você, sua cliente, vai poder tá ajustando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Quero falar pra vocês, gente, que eu tenho outras redes sociais, tá? Eu tenho outros canais aqui na plataforma do YouTube. O link está todos na descrição deste vídeo, pra vocês irem lá conferir. Todos os links dos meus outros canais. Me segue por lá também, me segue no Instagram, o link tá na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica a todos com Deus e até os nossos próximos vídeos.